Música Oi, oi gente, eu sou a Pietra Amaral E ae, gente Gente, você é elegante Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é o Pietra Amaral? Não, ele não é Pietra Amaral E você, quem é você? Oi, gente, eu sou o Vitinho, prazer Gente, o Vini voltou pro canal E a primeira vez que você tá no canal? Aham, aham Não, não, ele apareceu Ah, é verdade É, ele apareceu num vídeo polêmico E esse vídeo é um vídeo polêmico Nossa, aquele PPP foi... Henrique Gazela Eu pego Oh my god Tchau, gente, acabou o Vini Foi, não, um ano Bom, enfim, gente Hoje eu tô aqui com o Vini Que é rei dos trollares junto comigo, né? Mais divina eles Bom, e hoje a gente vai trollar o Braz Porque a gente adora trollar o Braz O Braz vai entender nada, entendeu? Não entendi nada Enfim, hoje a gente vai trollar o Braz com o Vitinho Eu e o Vitinho, a gente vai fazer ciúmes É o Braz chegando Eu e o Vitinho, a gente vai fazer ciúme pro Braz E o Vini vai botar lenha na fogueira, né? O Vini e as pessoas que tão ali na sala E aí a gente... Daqui a pouco a gente mostra aí É, depois a gente avisa assim, gente Então, é Faz-se a cena aí Mas é isso, já deixa o like no vídeo Se inscreve muito no canal Ativa o sininho E é isso, beijo Vamos pra outro like Mãe, tá muito quente, né? E a rapaziada? E aí? E aí, galera? Ô, vocês viram o Vitor aqui entre o Vini? Ah, eles tão juntos ali atrás Eles falaram que tava aqui E aí, eu vi o que eles chamaram Mas eles tão... Só eles Ali é a maior porta Os caras excluem demais Ah, meu vizinho Beleza, mané E aí, minha rosa Para uma flor, para uma flor Chapultar Chapultar Oi É tão fofinho Chapultar, Vini Chapultar 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 Ah, é esse Olha essa TV aí Que não liga É, então Não, ela liga Só que eu não sei fazer ela ligar Não me chama Tem lá, eu tinha agora Não, tem que pegar Tem que pegar o Play 5 Tem, tem os com nós Vamos lá, vamos instalar Onde está o Play 5? É, no quarto do Didoni E se banha aí, Pinto Ah Não, deixa a minha roupa Deixa lá dentro Óbvio que você deixa lá dentro Ah Liga aí, Vecita Não vai querer a rosa Uma rosa Não, dá para mim É dela já, par Estava só zoando Não, tá? A Netflix aí que alguém está com muito calor aí Eu botou uma música Que frio, meu Caraca, cadê isso? O Ultimate Stranger 5, mano Só faltou o YouTube, mano Vamos assistir a Netflix Não, só faltou a Netflix Não, só faltou a Netflix Ô, velho Ô, vamos assistir aquele filme Vamos assistir aquele filme Vamos assistir aquele filme É, vamos assistir aquele filme É, vamos assistir aquele filme Não, você já foi Aí você já assistiu a Pro, tá? Não falei nada Vocês ficaram? Vai nada, parça Ah Vai nada, parça Hein, Brás, você quer pute cubo? Que dico Eu te abraço também, Brás Ô, Brás, tá atrapalhando o nosso espaço aqui Tá mesmo Eu tenho espaço Não, é sério, Brás Nada a ver, sabe aí Não Amassou Amassou E aí, quem tá aqui? Ah, não vou falar com esse BO não Alguém faz a boa aí É, o time já tá com outro BO É E o boné do meu BO tá bem... Amassando o capo funé aqui, tá? Tá com erro de rede Eu nem sabia sobre esse erro de rede Gente, chama a trazer... Vai sair que tá lá em cima aqui pra baixo É sério? Chama com o Brás Chama lá Eu vou lá falar com o Brás Eu vou lá falar com o Brás O Brás saiu? Cadê o Brás? O Brás vazou, mano Eu acho que a gente tem que se tornar você É, mano, é difícil, cara Eu peguei... O que eu vou falar? Ele não tá fazendo nada com ele Você é feito? Não Faz a boa aí E a cara que tá aí Faz a boa aí E a cara que tá aí Faz a boa aí Esse BO aí é seu Não, ele tem que ficar mais... Então, ele só saiu Eu não sei Não sei Não sei Mano O Brás tá muito... Muito bravo, eu juro Ele tá muito de cara com o Vitinho Eu tava falando E vocês até comentaram da Pietra Vocês tomam uma semana juntos, tá ligado? Ele acha que você era muito tólico Nossa senhora Esse chacau tá falando lá na cozinha Vindo pro truco Meio 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 Quando ela chegou eu tô percebendo Ele disse que nem vai voltar pra cá Ele tá chamando tipo o Uber dele pra vazar Não, mas vocês já gostaram dessa galera? E o Vitinho tá lá ali Agora eles tem que terminar, né? Vamos lá e vamos se beijar na frente da gente Nossa Vamos fazer isso Ó, aqui tá o baute Você fez... Mandou... Vamos falar que é a trollagem igual Se você tem um selinho depois da trollagem Nossa É só um selinho Ah Nossa Vai, 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 vai Vai ficar muito do lado Ele 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 já tá indo embora Ele vai ficar muito do lado Eu seguro ele, eu seguro ele Vai, vamos fazer isso Vai ficar muito do lado Eu quero comer muito da cara dele Eu quero falar pra ele Sei lá, eu vou Você tem que conversar com ele Real, eu tô chamando o Uber Deixa eu chamar ele pra cá, Marisa Ai, meu Deus Calma Vai dar um espaço aqui Gente, eu tô trocando a câmera de lugar Pra vocês poderem ver a reação do braço, né? Aí, rapaziada, eu ia chamar o braço Ela ficou lá assim Ela é essa, pelo amor de Deus Que ético Que ético Que ético Que ético Vai, gente Pede desculpa aí pra ele Foi, vai, vai tirar Fica aqui com a gente Fazendo o que? Aqui com a gente Que é um braço também Você não quer que eu abraça ele Ela não rica pra ela só Cala, Carlos Trilagem Ai, não foi isso Essa é a roça aí Nossa, meu Deus Cara, ficou muito bom Cara, ficou muito bom Vai embora É a roça aí 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 Meu Deus É a roça aí É a roça aí Foi por improvisação, tá? Foi por improvisação, tá? Foi por improvisação, beleza? Eu senti aí Eu senti aí, tipo Filme todo mundo Não se assustem Eu não entendi nada Mas tudo bem aí, Braço Tá feliz Dá dislike no vídeo Gente, tchau É isso Um beijo Cuide Deixa like, se inscreve Tchau